Opa, e aí galera, ó, meio que um make-off, hein, rapidinho pra vocês Pra vocês terem uma ideia, né, aqui ó, como é que eu faço meus vídeos Primeiro, eu coloco as minhas ideias em ordem, né Eu tenho muitas ideias, coloco em ordem, tá bem garranchado mesmo Aí eu pego a minha cadeira de praia, né, igual o cara lá da Brasil Tech falou E o meu tripézinho, que eu inventei aqui, né É um pau de selfie numa garrafa pet de 3 litros E aí eu gravo, cara, entendeu Por isso é rapidão pra eu fazer os vídeos, cara Eu tenho muitas ideias, eu só coloco no papel Aí eu tenho a minha pasta aqui, né, que eu comecei a guardar Porque tem coisas que eu falo que depois eu esqueço Aí eu já deixo todos no papel E aí eu faço lá os vídeos O meu tripézinho E é assim, cara, tá E eu vou acabar de, vou fazer Esse aqui é meio que um make-off do Críticas à esquerda E é isso aí Fui E aí E aí E aí